Parece que o Enzo Celulare está curtindo bastante os seus novos momentos de irmão mais velho com a pequena Chiara. Filho de Edson Celulare com a Cláudia Raya, Enzo mostrou o seu passeio com a caçula em um canguru coladinho dele, durante sua viagem com o pai e a madrasta na Itália. São cenas fofas demais. Ele também é irmão mais velho da Sofia, também de Edson e Cláudia, e daqui uns meses terá Luca como irmãozinho, filho de sua mãe com o Jarbas Homem de Melo. E eles são lindos, já que puxaram bastante os pais. Olha a alegria dos dois. Aproveitaram para ensaiar selfies nessa viagem boa. Que delícia!